Deus criou o mundo em sete dias Eu te vi partir em sete dias Minha voz cantou por sete dias O que vai ser o melhor pra mim? Eu tenho buscado viajar no tempo Talvez entenda com facilidade Quer viver em busca de um sentimento E não vivê-lo em sua realidade Talvez entenda pouco, mas seja verdade Talvez seja carência ou pouca idade Talvez da juventude seja só uma fase Mas eu tô bem cansado, isso é uma verdade Me dê mais um tempo pra pensar Hoje eu não quero fazer nada Me dê mais um tempo pra falar Me lembro daquela madrugada Que eu chorei Que eu chorei Deus criou o mundo em sete dias Eu te vi partir em sete dias Eu criei umas sete melodias Quando eu pensava em ti Eu sei o que eles vão dizer Esse filme geral já viu Mas o que eles podem fazer Se eu ver me sumiu E eu não tô preocupado Eu não quero voltar Eu só quero estar em algum lugar Onde a maldade não possa alcançar A inveja corrompe quem luta no bem A inveja corrompe os guerreiros assim Não tô bem Deus criou o mundo em sete dias Eu te vi partir em sete dias Não pude fazer nada em sete dias Enquanto eu chorava por ti Deus criou o mundo em sete dias Você se esvaiu em sete dias Você se esvaiu em sete dias Não pude fazer nada em sete dias Enquanto eu só pensava em ti Enquanto eu escrevia pra ti Enquanto eu só chorava por ti Enquanto eu só pensava em ti Deus criou o mundo em sete dias Não pude fazer nada em sete dias Não pude fazer nada em sete dias Eu posso te esperar Esse café já está frio Se aproxima a tempestade Minha empolgação sombria Você se afastou Ao ver essa frase tantas vezes E talvez nenhum deles me entendem Nem meu próprio não me reconhece O beijo, o fogo, os dias tristes e vazios Eu fico só pensando em como resolver tudo aqui Você me deixou, disse essa frase tantas vezes Nem se fosse eu que não entendesse, nenhum sentimento me pertence E tudo que ficou foi cicatriz e puro um fio O melhor foi sem mim Sem aqui Sem mim No one You left me alone, doubted you're gone You got me thinking I wasn't the one to you Yeah, yeah It's a second turn You were not a US show, no calls on my phone Now I ain't got nobody to trust Nobody to trust You left me in the dust, now you're going back I wish I could be wrong, but you are a threat I try not to remember, but I never forgot Badass Cause I'm trying to think straight But I guess now it's too late You say to live, but you fade On, on But now, you left me alone Now that you're gone You got me thinking I wasn't the one to you It's all said and done You were not a US show, no calls on my phone No, I ain't got nobody to trust Nobody to trust Yeah, yeah Nobody to trust Yeah, yeah Yeah, yeah Tudo que você levou a tempestade traz de volta Gotas e gotas de chuva caindo Lágrimas no chão caindo no abismo Olhos nos olhos, eles são tão lindos Café na mão, o desprezo assumindo Com provoadas me tiram um sorriso A nossa história de um livro escrito Com tudo que aconteceu Você já sabe dizer que eu te amo ou não Nunca é tarde esperando essa chuva passar Estou na guardia O verde a flor voou por dias tristes Mas eu fico só pensando em como resolver tudo aqui E assim, eu fico só pensando em você Me diz que não vai, não tenho paz Mas falta pouco pra que eu possa encontrar Me sinto sem vibe, longe demais Estacionado no mesmo lugar Nem o cheiro cai, nem sobressai Essa é a minha vontade que eu tenho de mudar Superficiais, sensacionalista demais Vive sem sorrir nunca mais Estou preso no mesmo lugar Como é tudo que posso encontrar Mas lá fora ninguém vai me ajudar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Se tu preso é no mesmo lugar Se tu preso é no mesmo lugar Na medida que eu posso encontrar Mas lá fora ninguém vai me ajudar Eu vivo mentiras, coisas na vida Que ninguém nunca poderia imaginar Correr sem saída, eu sou suicida Se eu sumir agora, que ninguém vai notar O passado é um fato, futuro arriscado Se eu tentar agora, pior vai se apalhar Talvez seja errado, estou saturado Nessa rotina, me deixe descansar Minha monotonia Eu sou milésimo para pensar Minha melancolia Garrafas vazias pra me relembrar Tudo aqui gira, tudo se move E eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move, todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move, todos se vão e eu no mesmo lugar Agora dá pra ensaiar Vem comigo na letrinha assim ó Vai me fala por que tanto estresse Você só me esquece Sempre me deixa querendo um pouco de você A gente sempre se entorpece Me deu dó de blefe Ainda fico contando as horas pra te ver Vai me fala por que tanto estresse Vê se só me esquece Sempre me deixa querendo um pouco de você A gente sempre se entorpece Me deu dó de blefe Ainda fico contando as horas pra te ver É complicado com os pais, mina Você é meu caos e minha paz, mina Você aprendeu como faz me dar Um gelo e depois volta atrás, verdade Sabe que aqui tá maior confusão E não tô tranquilão Cala até com a minha depressão Eu nem tô sabendo a direção No fim das contas acabou não sendo um filho bom E se eu não aguentar, como fica? Menina, nem quero existir, me apaga E se irrita, e se irrita Sempre descorrendo o sol, ninguém liga Aplaudem mesmo como fazem Me sentindo um kamikaze Eu juro, quero que só cabel Tô falando a verdade Brisa, não tá batendo a minha brisa Você me encontra e a gente brinda Porque a gente só faz intriga Dica, brisa, não tá batendo a minha brisa Você me encontra e a gente brinda Porque a gente só faz intriga Dica Sempre você vem Me conhece bem Depois da guerra Me cobiça, mina A gente não combina Sempre você vem Me conhece bem Depois da guerra Me cobiça, mina A gente não reforna Porque tanto estresse Você só me esquece Sempre me deixa querendo um pouco de você Gente sempre se entorpece Minha, eu tô de blefe Ainda fico com todas as horas pra te ver Calma, calma, sigo calmo Viajando pelo espaço Minha, eu já tô em pedaços Minha, eu já tô em pedaços Calma, calma, sigo calmo Viajando pelo espaço Minha, eu já tô em pedaços 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 Eu vou pra Marte pra ver se o corre dá certo Eu vou pra Marte pra tentar chegar mais perto Eu vou pra Marte pra ver se agora é certo Vai que dá certo, vai que dá certo Eu vou pra Marte pra ver se o corre dá certo Eu vou pra Marte pra tentar chegar mais perto Eu vou pra Marte pra ver se agora é certo Vai que dá certo, vai que dá certo Eu vou pra Marte pra ver se o corre dá certo Eu vou pra Marte pra tentar chegar mais perto Eu vou pra Marte pra ver se agora é certo Vai que dá certo, vai que dá certo Todos vocês torciam pra eu não estar aqui Qual de vocês que com fé consegui chegar aqui? Que escudo virou lençol que é pra eu me cobrir Tô me afundando no copo de spray de Renes Peguei minha mina e xixi, jóia, esse é meu lifestyle Você por cima, minha drink, conditado Ice-dunk, shit, yeah Por favor, não love meu pé Sai pra lá com essa droga de narizinho em pé Onde eu encontrei? Eu sou chore, como é que é? Eu sou chore, a mãozinha, eu brinquei pra no viciar Eu sou imersada na mente, eu sou chore, tá na mente Eu sou chore, eu vou te levar Pra ver tudo Disculpa, essa trip não tem seguro O que você acha de ir pro outro mundo Você tem mais medo da luz ou do escuro Se eu me jogar, eu te quero lá Como vou dizer, como vou falar? Se eu tô com você, eu respiro o ar puro Gente que tu me olha é um absurdo E se eu tô com você, não tô comigo pra tudo Você até pode dizer que eu sou de outro mundo Tão fácil de querer que eu fico até mudo Boa gente se constrói, vamo no pique o mundo Se você tá comigo aqui, te levo pra Paris Já cansei de mini-bida, assim das fênis Esses manos tem quebrado, porque eu estou quebrando houses Pra ser sério diz que brinca, com seu, isso é Oxi Eu vou pra Marte pra ver se o corre dá certo Eu vou pra Marte pra tentar chegar mais perto Eu vou pra Marte pra ver se agora é certo Vai que dá certo, vai que dá certo Eu vou pra Marte pra ver se o corre dá certo Eu vou pra Marte pra tentar chegar mais perto Eu vou pra Marte pra ver se agora é certo Vai que dá certo, vai que dá certo Nunca foi fácil por aqui, baby Sei como é difícil aguentar sempre Não vou parar até que a minha vida seja Como aquele ciúme sem dúvida Nunca foi fácil por aqui, baby Sei como é difícil aguentar sempre Não vou parar até que a minha vida seja Como aquele ciúme sem dúvida Não faço parte, não faço pra mim Não faço por mim, é Passou pra quem me colocou aqui Passou pra quem acreditou em mim Joias, carros, kit, novo, tudo isso Pelo que? Minha vida sem sentido Sem você Por que? Desculpas assim Desculpas pra mim Tudo tão vazio Tudo tão vazio Escurece o meu brilho Joias, carros, kit, novo Tudo isso Pelo que? Minha vida sem sentido Sem você Nunca foi fácil por aqui, baby Sei como é difícil aguentar sempre Não vou parar até que a minha vida seja Como aquele ciúme sem dúvida Sem você Nunca foi essa frase Não sei você Eu vou parar até que a minha vida seja Eu vou parar até que a minha vida seja Eu vou parar até que a minha vida seja